Então, vamos agora resolver três exemplos aqui, três problemas, onde precisamos do limite fundamental exponencial, né? Que seria esse limite que vimos na aula anterior. Então, o limite dessa função aqui, quando x cresce ou decresce limitadamente, então, ou seja, quando x tende para mais ou menos infinito, né? Então, por isso, coloquei apenas o símbolo do infinito aqui. E esse limite vai ser igual ao número de Euler, como vimos na aula anterior. Então, vamos resolver esse primeiro exemplo aqui, né? Então, para resolver esse tipo de problema, precisamos deixar essa função com o layout parecido aqui com essa função aqui. Ou seja, temos que encontrar uma função parecida com essa aqui, ok? Por isso que é o limite fundamental. A gente precisa encontrar, deixar essas funções parecidas com essa. Beleza, como é que a gente resolve, então, esse problema aqui? Esse aqui, eu acredito que seja o mais simples, né? Para resolver isso aqui, perceba que a nossa função já está parecida com essa. O único probleminha aqui, ou seja, quem está nos atrapalhando é exatamente o expoente aqui, 2x. Mas, utilizando apenas uma das propriedades da potenciação, perceba, por exemplo, aqui, 2 elevado a 3 e tudo isso elevado a 4, isso aqui nada mais é que 2 elevado a 3 vezes 4, né? Vamos utilizar, então, essa propriedade só que no sentido inverso. Perceba que aqui a gente tem um produto de dois números, né? Que seria o 3 vezes 4, que seria 2 vezes x. Então, isso aqui, reescrevendo, poderíamos deixar com o nosso expoente x aqui. Então, teríamos aqui 1 mais 1 sobre x elevado a x, que é o que queremos, né? E tudo isso aqui estaria elevado a 2, né? Aqui estariam os nossos dois expoentes, que são nada mais que o produto, né? Entre eles, transformamos aqui em uma potência de potência, certo? Ou seja, temos um expoente aqui elevado a função, né? A função elevada a um expoente e essa função é exatamente a que queríamos transformar. Então, temos aqui x tendendo a mais infinito. Como eu falei para vocês, quando x cresce ou decresce limitadamente, o limite dessa função é igual ao número de Euler, ou seja, o número e, né? Então, temos aqui e elevado a 2. Então, lembrando, né? Tudo isso aqui, o limite de tudo isso aqui é igual a E, certo? Então, teremos E elevado a 2, ok, pessoal? Beleza! Então, vamos agora para o nosso segundo probleminha aqui. Então, vamos até, vamos dividir aqui, né? Vamos dividir, vamos para o nosso segundo problema aqui agora. Perceba que agora, o que tem de diferente aqui, que está nos atrapalhando, seria o 2 sobre x, né? Se tivéssemos aqui 1 sobre x, tudo bem. Só que o nosso problema agora é o 2 sobre x. Então, o método para resolver esse tipo de problema é o seguinte. Substituir, né? É o método da substituição. Bem parecido com o que vimos lá no limite fundamental trigonométrico, na aula, uma das aulas anteriores. Então, como é que a gente pode resolver esse tipo de problema aqui, ó? Vamos substituir o 2 sobre x com uma outra variável, seria 1 sobre t, né? Então, perceba aqui, a gente poderia até isolar aqui, temos aqui x igual a 2t, né? Ou t igual a x sobre 2, né? Temos essas informações. Perceba aqui que agora o x estava tendendo a menos infinito. Essas informações aqui a gente vai ter que guardar, né? x tende a menos infinito. Se x tende a menos infinito, olha só, x está tendendo a menos infinito. Então, t também vai tender a menos infinito, né? Imagine aqui um número que estaria decrescendo ilimitadamente. A metade desse número também vai ser um número que está decrescendo ilimitadamente. Lembrando que o infinito, o segundo infinito, né? Representa um número variável. Isso aqui a gente viu lá nas aulas sobre infinito, certo? Então, temos que guardar essa informação aqui, que é de extrema importância no método da substituição. Então, temos aqui agora o limite, reescrevendo, vamos ter o limite de 1 mais 2 sobre t, 2 sobre x, nós chamamos de 1 sobre t. Então, temos agora 1 sobre t, e t agora está tendendo a menos infinito. E quem seria x? Ora, x é igual a 2 vezes t. E o que é que temos agora aqui? Temos exatamente algo parecido com a questão anterior. Então, isso aqui nada mais é que o limite da função 1 mais 1 sobre t, elevado a t, né? E tudo isso aqui elevado a 2, com t tendendo aqui a menos infinito. E quem seria isso aqui? Isso aqui, né? Nada mais é o limite dessa função, nada mais é que o número de Euler. Então, teremos o número de Euler elevado também aqui a 2, certo? E aqui estaria o valor do nosso limite dessa função aqui, ok? Vamos agora para o nosso último exemplo. É um exemplo simples também, só que requer um pouco mais de atenção. Perceba que queremos deixar em algo parecido. Então, vamos escrever aqui o nosso limite fundamental exponencial, que seria 1 mais 1 sobre x, elevado a x, né? Com x crescendo ou decrescendo ilimitadamente. Isso aqui vai ser igual ao número de Euler, que é aquele número que vimos na aula anterior, 2,71, 82, 81 e assim sucessivamente, né? Um número irracional. Beleza? Então, perceba que o que temos de problema aqui é esse x, né? É o x tendendo a zero, seria x tendendo a infinito, e seria também o nosso expoente, que é 1 sobre x. Olha só. Para resolver isso aqui, primeiro, vamos... Esse que circulou aqui, vamos substituir. Vamos fazer o método da substituição, né? Vamos chamar o x ali de 1 sobre t, ok? Então, vamos utilizar a nossa variável t também. Então, vamos substituir o x aqui por 1 sobre t. Perceba que quando x tende a zero, que é o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo com t? Poderia até reescrever aqui t em função de x, né? Então, temos t igual a 1 também sobre x. Então, quando x tende a zero, o que acontece com t? t está tendendo para onde? Quando x tende a zero, t tende para o infinito, né? É uma função clássica que vimos lá nos limites infinitos. Então, quanto mais próximo de zero estivermos aqui, maior vai ser o valor dessa função. maior vai ser o valor de t, né? Então, t, quando x, por exemplo, se aproxima de zero com valores maiores que zero, t cresce ilimitadamente. Quando o valor de x tende a zero com valores menores que zero, t decresce ilimitadamente. Então, temos aqui mais ou menos infinito, por isso eu coloquei apenas o símbolo do infinito aqui, ok? Então, reescrevendo a nossa função, olha só o que teríamos. Teríamos o limite da função 1 mais... Quem é x? x é 1 sobre t, né? E quem é 1 sobre x? Ora, 1 sobre x aqui é igual a t, né? 1 sobre x é igual ao próprio t. E t, já que a gente está falando de t agora, está tendendo a quem? Está tendendo para o infinito. E isso aqui, pessoal, nada mais é... Olhando aqui, apenas trocamos as variáveis, né? Isso aqui, nada mais é que o número de Euler. Olha só que interessante, né? Então, temos aqui uma outra representação, que é esse limite aqui, para o limite fundamental exponencial. Perceba que tanto esse limite quanto esse limite, eles tendem ao número de Euler, né? Então, aqui, crescíamos ou decrescíamos ilimitadamente, e aqui estamos se aproximando de zero. Só que o nosso expoente aqui é 1 sobre x, e aqui é x, né? Por isso que temos essa característica, ou dessa nova representação, né? Melhor dizendo, para o nosso limite fundamental exponencial, ok? Então, na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de limite fundamental, né? Vamos ter mais alguns probleminhas envolvendo esse limite. Espero vocês lá. Visite o nosso site, matematicabajose.com. Inscreva-se também no nosso canal para receber as atualizações dos vídeos, né? Estamos sempre atualizando os vídeos, melhorando alguns, e tentando sempre melhorar as nossas videoaulas. Mande sugestões no nosso site, no matematicabajose.com, como eu já falei, e curta também o vídeo, caso tenha gostado. Até mais, galera! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!